Fala pessoal, tudo bem? Olha aqui mais uma vez para mais um Box Time. Vamos ver o que temos hoje? Aqui está a nossa Box Time. Olha, vamos ter que abrir. Está fechado. Vamos lá? Vamos ver o que temos hoje, pessoal. Vamos ver aqui. Nossa, esse joguinho é muito legal, pessoal. Esse joguinho é muito legal. Eu lembro que eu jogava ele quando a criança brincava na creche com ele. Olha que legal, pessoal. Vocês conhecem esse joguinho, pessoal? Vem, está aí. Conhece? Não, não, não. Saiu. Ufa. Vocês conhecem, pessoal, esse joguinho? Ele é muito legal. Vamos ver se tem que ligar. Eu não lembro se tem que ligar. Acho que não. Aqui estão as espadinhas. Eu só não lembro se cada grupo ficava com uma cor. Eu acho que é isso, ó. Vamos supor, a gente está jogando com... Dá para jogar até... Um, dois, três, quatro pessoas. Cada um fica com quatro espadas. Conseguem vir aí, ó? Ó, quatro espadas. E aí a gente monta o baú. Ó, tem umas etiquetas. Vamos colocar as etiquetinhas? Vamos colocar para ficar bonitinho. Piratas. Deixa eu ver onde que vai. Acho que vai aqui em cima. Aqui, ó. Vamos colocar etiquetinho aqui. Esse outro, vamos ver onde vai. Uma outra etiquetinha aqui. Ah, esse é o corpinho do pirata. Ah, esse vai em volta do pirata aqui, ó. Esse vai aqui, pessoal. O corpinho do pirata. Olha que legal. Aí, ó. Pirata. Prontinho. Pirata. Vou deixar virado para vocês aqui, ó. Vamos encaixar. Deixa eu ver se ele tem jeito certo de encaixar aqui. Deixa eu ver. Ah, tem. Tem uma marquinha aqui. Eu não sei se precisa virar. Estão conseguindo ver? Então aí cada pessoa vai colocando uma espada, ó. Cada time vai colocando uma espada, ó. Eita! Perdi já. O vermelho perdeu, tá vendo? Deixa eu pegar e a gente já coloca de novo. Pera aí. Eu acho que eu entendi, pessoal, como funciona. Eu acho que é assim, ó. Eu acho que você coloca o pirata e gira ele. Mas eu acho que seria legal... Deixa eu ver se eu tenho um dado aqui. Eu não tenho um dado aqui. Eu acho que eu tenho um dadinho lá embaixo. Mas tudo bem. Vamos supor que a gente jogou o dado. Uma vez cada um. Joga o dado, deu cinco. Aliás, eu acho que é bom jogar com dois dados. Porque aí vai até doze. Joga dois dados. Vamos supor que um deu um, o outro deu cinco. Então, somando, dá seis. O que vocês vão fazer? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certo? Seis voltas. E aí começa, ó. Vamos lá. Aí é a vez do amarelo. Vamos colocar onde? Aqui. Aqui. Eita! Aqui. Aí é a vez do azul. O azul que eu vou colocar aqui. Aí é a vez do vermelho. O vermelho que eu vou colocar aqui atrás. Aí é a vez do amarelo. Não. Aí é a vez do amarelo de novo. Aí o verde. O verde quer jogar aqui. Aí o azul quer jogar aqui. O vermelho quer jogar aqui. Eita! Ai, que medinho, pessoal. O amarelo quer jogar aqui. O verde quer jogar aqui. O azul quer jogar aqui em cima. O azul perdeu agora. Entenderam, pessoal, como que funciona? Que legal! Adorei esse joguinho. Eu lembro que na nossa infância, na creche, a gente jogava muito isso daqui. Nunca mais tinha visto. E agora temos aqui no The Time pra gente brincar com vocês. Olha que legal! Espero que vocês tenham gostado desse joguinho, tá? Se vocês gostaram, deixem nos comentários que vocês gostaram. Se não gostaram, também deixem aí que não gostaram, tá bom? E o link desse joguinho vai estar na descrição do vídeo. Fechou? Até o próximo vídeo. Deixem o like, compartilhem, se inscrevam e até a próxima. Fui! Tchau, tchau!